Ora, o Bonaparte não era homem para admitir que ele respondesse negócios quando ele aprazia a falar do amor. Além disso, exigia que a Graciele, se não fizesse ver em parte alguma que vivesse como reclusa numa pequena casa da rua de Chantelén, isso não convinha de nenhum mundo à cantora, a qual tinha sonhado uma existência inteiramente diversa. É um reclame à italiana que pudesse sair em si o seu nome, a sua pessoa, o seu talento, com a fidelidade. Não era o seu forte, morreria para a lida aborrecimento, como nem o menos tinha teatro hoje cantar, porque a sua terrível pronuncia e fechava a ópera, e não havia vários no ano, não, não. A companhia italiana da ópera seria ela para, sem distrair, tomar um paravante, o ravequista Roda. E, apesar do medo de Roda, teve da sua boa fortuna, nem ele nem a Graciele tiveram nada a sofrer. Por duas vezes mesmo, o consul e lhes concedeu. A sala do Teatro da República para concertos, a 17 de março e a 10 de outubro de 1801, o segundo foi particularmente brilhante e a receita de você, a 13.868 francos. E a narrativa da sua arte no monitor atingiu alturas verdadeiramente líricas. Depois disso, Pina Graciele retomou a sua vida aventurosa da estrela, andando de Berlim para Londres, para Medellon, para Nova, para Aya, adulada e festejada por toda a parte, com uma escritura de três mil livros exterlinos por cinco meses. No entanto, quando atravessava Paris, ia bater a porta dos quartos secretos das tuilerias. Essa porta abria e saiba para ela. Era um caso sem consequência nenhuma, mas Josefina não deixava por isso de perder a cabeça. Subescreve, ela é uma das suas confidências, que a Graciele está a destes em Paris. Parece-me que ela é quem causa todo o mal que eu estou passando. Afiançou-lhe, minha querida, que se eu tivesse a minha culpa, eu diria com franqueza. Fazia-me um grande serviço se encarregasse. Júlia é a criada do quarto de Indagar. Se entra alguém, veja-me também, se sabe onde essa mulher mora. Pois não é verdade sentir-se aqui, toda inteira, na natureza. Deixe-se vir aqui de a porta, a Graciele. Pois não. Sabe ela que não pode haver ligações entre a cantora e Bonaparte, que é simplesmente um destes reencontros onde a recordação ocupa mais lugar do que o desejo. Não é preciso que ela saiba, é preciso que espione, é preciso que junte armas. Há aquelas queixas, aquelas lamentações contra seu marido dirigida. Há uma mulher que o cônsul não ama e que ele quase pôs fora das filharidas não soma a sua alma inteira. Contudo, várias se bem que ela está acalmada em 1807. E quando, principiando a organizar-se a música da câmera, Napoleão chama a Graciele à paz, oferece a cantora, unicamente a cantora e não a mulher, 26 mil francos de ordenado fixo, 15 mil francos de gratificação anual, sem contar as gratificações excedentais, e 15 mil francos de pensão de reforma, terão mais a sala da ópera ou a sala dos italianos para dar uma vez cada inverno, um conserto em seu benefício e empregará como quiser as suas férias, passeando felicidades. O seu título, sonoro de primeira cantora de sua majestade, ou imperador e rei, verdade seja que esse título não é feito para defender lá dos bandidos que vestem as estradas e a 19 de outubro de 1800, e sete e próximo de Robrey, no confins do Ion e da Cotetor. A sua diligência é atacada por quatro desordores de um regime ato suíço, a infeliz é violentada, roubada e maltratada, mas dois dias depois é feita justiça nos agressores, e o imperador admite a legião de honra, o senhor Durandó, comandante da Guarda Nacional de Vitor, o comatou por suas mãos doidos dos bandidos e prendeu um terceiro, disse que a gracinha, em semeante a ocorrência, suplicou aos bandidos que lhe havia apanhado o retrato rodeado de brilhantes, de uma parte que ficassem com os demais antes, e ele restriçam a imagem do seu querido governo, não é para admirar o dito, lembrando-nos o que deu-se conta que, estando numa sala onde algumas pessoas se indignavam por causa da coroa de ferro dada, agressentem, ela eles observou, pois sim, mas não se lembram do seu ferimento, e bem, mas vou obliar essa blessura.